Olá amigos, bem-vindos ao meu canal do YouTube Linda Moda. Como vocês estão, meus queridos amigos, espero que todos vocês estejam bem e indo bem. Hoje eu vou mostrar a vocês os mais recentes vestidos de grifos ocidentais lindos, deslumbrantes e lindos. É uma coleção muito incrível e você pode comprá-la em qualquer loja online. Ao assistir a este vídeo, você terá ideias elegantes. Esta é uma coleção de vestidos muito modernos e bonitos para aquelas mulheres que querem ficar lindas. Devo sugerir que você assista a este vídeo até o final para obter ideias únicas, diferentes e incríveis. Você pode visitar meu canal no YouTube para ver meus outros vídeos de lindas coleções de vestidos. Comentem quais vestidos vocês gostariam de ver nos vídeos. Aperte o botão de curtir se gostar do meu vídeo. Meus queridos amigos, procuro sempre trazer conteúdos muito úteis e atualizados para vocês. Peço que se inscreva no meu canal para mais vídeos úteis e aperte o sininho para receber notificações dos meus novos vídeos. Mostre seu amor se inscrevendo no meu canal Linda Moda. Se você gosta do meu vídeo, compartilhe-o com seus amigos e em suas contas sociais. Obrigado por assistir meu vídeo. Fique ligado no meu canal. Continue me apoiando se inscrevendo no meu canal. Não se esqueça de comentar e se inscrever no meu canal. Cuide de você e de seus familiares. Fique ligado no meu canal. 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 Tchau, tchau.